Mãe, mãe, eu consegui. Consegui o quê, Gesta? Assim, mãe, eu matei, roubei, ludibriei, trapaceei, tá? Mas tudo por uma boa causa, por um bom motivo, por amor, porque você merece. A gente roubou o bilhete e a gente vai pra Miami! Você é um monstro, minha filha. Eu sei. Gente, Jéssica, eu não vou para Miami nessas condições. Simplesmente vocês aqui na pensão ficaram todos loucos por conta dessa viagem. Com licença. Gente, minha mãe não vai mais. Não quer ir, eu vou. Tô nem aí. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e minha arte.